O novo Bentley Continental GTC Conversível V8 fez sua estreia pública oficial no Salão de Nova York, um super esportivo carregado de muito luxo. O Salão de Nova York, que fechou suas portas aos visitantes no último domingo, apresentou muitas novidades e mostrou que está mesmo entre os mais importantes do mundo. Uma das máquinas que atraiu muitos olhares foi o novo Bentley GTC V8 Conversível, que fez sua estreia ao público no evento Yankee. Equipado com o novo propulsor da fabricante inglesa, um 4.0 litros Twin Turbo, que entrega até 500 cavalos de potência, tem um desempenho de super esportivo. Por dentro, o luxo digno de um Rolls Royce, madeira de lei no painel e esse porta-taças embutido no encosto do banco traseiro, destacam a sofisticação do modelo. E se parado ele impressiona, em movimento, seu poder de sedução fica ainda mais evidente. O motor ronca forte, mas sem incomodar os ouvidos, como pede um carro desse segmento. A velocidade máxima passa dos 300 km por hora. E para atingir os 100 km por hora partindo da imobilidade, o GTC gasta 5 segundos. Nada mal para um conversível. Nos detalhes, a marca foi impecável com o novo Bentley, conferindo requinte e sofisticação. Segundo a Bentley, devido ao novo motor, os modelos V8 Continental têm ótimos níveis de emissões de CO2 e também de consumo de combustível para o setor de carros de luxo. Sendo capazes de viajar até 800 km sem precisar de reabastecimento. Nada mal, ainda mais se a viagem for por essas belíssimas estradas da Europa.